Dizer que essa baixinha aqui é incrível, é uma cantora que encara a música como um trabalho sério, um mundo tão cheio de divas que acham que cantar é só divar, não é ser diva, é a ponta do iceberg. Ser diva é o que vocês veem, porque música é um trabalho sério, é um trabalho que a gente tem que encarar com muita firmeza, é muito duro, então a Carize é uma mulher incrível que eu admiro muito. Obrigada, Carize. Mas eu te agradeço. Com vocês, Carize Santos. Ai, que desculpa. 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 Minha poderá ser a brinda, me encher a sua loucante Eu, que sempre a você, na minha paixão Guardei no país, no meu coração O caminho, o seguro, a razão Perfeito, visão, esperança Esse sonho agora, quem diz Com o seu ódio, serei feliz Chega a sua de amor, meu país Acendeu a dor Deixa a mata-tunha Verde certo, verde certo Não puder, verde certo, verde certo Deixa a mata-tunha 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 Seja a mata-tunha Deixa a mata-tunha Deixa a mata-tunha Música Música